As 30 frases mais usadas em francês. Les 30 frases les plus utilisées en francês. Se inscreva-se no canal e deixe seu like. Ótimo Super Ótimo Super Me liga Apel-moi Me liga Apel-moi Ok Quoi É óbvio C'est évident É óbvio C'est évident É barato Ce n'est pas cher É barato Ce n'est pas cher Por que Pourquoi Por que Pourquoi Ajude À l'aide Ajude À l'aide Parabéns Félicitations Parabéns Félicitations Você tem certeza? Vous êtes sûr? Você tem certeza? Vous êtes sûr? Boa viagem Boa viagem Boa viagem Boa viagem Boa sorte Boa chance Boa sorte Boa chance Tenha um bom dia Boa viagem Boa viagem Boa viagem Tenha um bom dia Boa viagem Boa viagem Quanto Quanto Combien Quanto Combien Non faça isso Ne le fais pa Non faça isso Ne le fais pa Não exagere Não exagere Não exagere Não exagere Não exagere Eu te amo Je t'aime Eu te amo Je t'aime Eu estou saindo Je m'en vais Eu estou saindo Je m'en vais Muito obrigado Merci beaucoup Muito obrigado Merci beaucoup Não é nada Ce n'est rien Não é nada Ce n'est rien Eu não posso fazer isso Je ne peux pas le faire Eu não posso fazer isso Je ne peux pas le faire Isso não é verdade Ce n'est pas vrai Isso não é verdade Acredite em mim Qua moi Acredite em mim Qua moi O mais breve possível Dê que possível O mais breve possível Dê que possível Eu te odeio Je te deteste Eu te odeio Je te deteste Ainda não Pas encore Ainda não Pas encore O meu Deus Oh meu Deus Oh mon Dieu Oh meu Deus Oh mon Dieu Conte mi Conte mi Di moi Conte mi Di moi Ok vo CH Kon pens tu Ok vo CH Kon pens tu Não é ruim Ce n'est pas mal Não é ruim Ce n'est pas mal Tchau Au revoir Tchau Au revoir Se inscreve-se no canal Deixe seu like Até a próxima Se Deus quiser Abonne-vous Avec ma chaîne A la prochaine